Um lencinho banhado de pranto De alguém que a chorar jogou fora Um rastinho na areia da estrada A indicar que alguém foi embora Duas letras gravadas no tronco De uma linda paineira em flor São, são, são meu senhor São retalhos de amor São, são, são meu senhor São retalhos de amor Uma carta de amor desbotada Pelo tempo que tudo consome Um poema que traz num cantinho Iniciais pequeninas do nome Um jardim onde fomos amados De uma vida qualquer do interior São, são, são meu senhor São retalhos de amor São, são, são meu senhor São retalhos de amor Um retrato de alguém que acompanha Nossos passos na estrada São retalhos de amor São, são, são meu senhor São retalhos de amor São, são, são meu senhor